Boa tarde, gurizada! Sejam todos bem-vindos ao canal Trader Diário de Iniciante a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas mudanças que nós teremos no canal. A chamada do vídeo é o pulo do gato, porque esse pulo do gato vai ser o novo tema do Thomas Flicks a partir de agora no mês que vem, correto? Isso tem tudo a ver com o que eu vou falar com vocês agora nesse vídeo. Bom, gurizada, vocês sabem que para um cara que produz conteúdo para o YouTube, como eu, que eu faço estatísticas, eu busco, faço levantamentos e tudo mais, requer tempo, né, gurizada? Requer estudo, eu preciso de muito tempo para fazer isso. E vocês também sabem, eu nunca escondi de ninguém, que eu também sou motorista de aplicativo. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que eu tenho me dedicado muito a fazer os vídeos, a produzir mais conteúdo aqui para o canal e também a operar, né, eu opero pela manhã e tento produzir o máximo possível de conteúdo durante a tarde para vocês, fazendo levantamentos e estudos também, né. Eu nunca gosto de chegar aqui e fazer um vídeo sem, antes eu estudar sobre o que eu vou falar. Então, isso gera, isso me tira tempo, entende? E eu acabo deixando de fazer aquela outra renda que eu tenho lá, né, no aplicativo, que não é uma renda ruim. Eu trabalhando apenas no horário da tarde, né, todos os dias mais ou menos, eu consigo fazer uma renda ali no mínimo de uns mil reais por semana, no mínimo, tá? No mínimo mil reais por semana fazendo, dirigindo com o aplicativo aqui no litoral. Se eu ir para Porto Alegre, eu ganho muito mais. Mas, o que é que acontece? O que acontece? Durante esse mês de agosto, aí eu praticamente não trabalhei com motores de aplicativo, eu trabalhei muito pouco, eu trabalhei só no final de semana agora e lá no dia das paz, há muito tempo. Isso acaba abatendo no nosso ganho, né, na nossa renda mensal. Isso faz uma diferença para a gente, entendeu? E o YouTube, por mais que eu esteja aqui sempre produzindo conteúdo, ainda não me gera uma renda show de bola, entendeu? Mas eu sei que eu tenho um público fiel, um público legal, que está sempre acompanhando, e por isso eu estou sempre motivado a estar fazendo esse conteúdo para vocês. Então, eu estou criando no canal uma área de membros, gurizada, uma área de membros. Mas, primeiramente, primeiramente eu quero deixar bem claro que nada vai mudar para quem é inscrito. Eu continuarei fazendo os vídeos, continuarei criando conteúdo e nada vai mudar para quem é inscrito no canal. Inclusive, hoje tem uma live às 8 horas, não esqueçam de participar. Mas, para quem quiser se tornar membro do canal, vai ser bem legal, tá, gurizada? Além de ajudar o canal, ajudar o canal, me ajudar a fazer com que eu me motive a estar cada vez mais produzindo conteúdo para vocês, vocês vão ver que vai ser bem legal ser membro do canal. Vejam bem. Por enquanto, eu vou mostrar para vocês aqui. Quando você entrar no meu canal hoje, você vai ver o seguinte, né, você vai ver o vídeo, ó. Tem um vídeo aqui, beleza? É até de uma estatística que eu fiz. E vai ter esse íconezinho aqui, ó, seja membro, seja membro. Eu criei, gurizada, uma apenas categoria de membro, mas eu já mandei uma outra para o YouTube já para a gente fazer também, tá? A primeira categoria de membros, você vai ter acesso antecipadamente a qualquer conteúdo que seja atualizado lá no Thomas Flix. Todo mundo sabe que eu sou assinante de Thomas Flix também. Então, eu vejo o conteúdo que está acontecendo lá e eu já trago novidade para vocês aqui, para quem é membro, membro VIP. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Membro VIP vai ter acesso a esse conteúdo já em primeira mão, né, falado por mim, claro, né. Eu nunca vou divulgar o vídeo de uma outra pessoa. Eu vou pegar, eu vou assistir e vou trazer para vocês o conteúdo, né, tudo que foi dito lá para quem for VIP. Lembrando que, como eu falei, vocês terão acesso antecipado. Uma semana, pelo menos, antes eu vou largar para vocês. E aí, uma semana, passou uma semana, eu libero para o público em geral. Por isso que eu digo que nada vai mudar para quem é inscrito no canal. Vai continuar recebendo conteúdo, é diariamente, é, né, sempre com as estatísticas, sempre com tudo direitinho. A vantagem de você virar membro do canal é que você vai estar, além de ajudar o canal, você vai ter acesso antecipado a essas atualizações. Tá, deixa eu mostrar aqui para vocês. E até ela ter uns mimosinhos aqui, ó, tipo de, de, ó, grisada, membro VIP, tá, R$14,90. Cara, é nada, tá, é um valor irrisório. Só para realmente a galera que quer contribuir aí, ajudar, que está sempre aí no canal, pegando algumas dicas que a gente dá. Vai ser uma ajuda em tanto, tá. Então, o primeiro nível é o membro VIP, tá, vocês vão receber ali o selinho de fidelidade, os emojis e o acesso antecipado a novos vídeos. Saiba em primeira mão as atualizações do Thomas Flix, ok? Essa, essa é do nível do, 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 esse é o membro VIP, tá, grisada. E aí, eu acho que a partir de amanhã já, ou depois de amanhã, nós teremos aqui o membro, é, o membro Prime. O membro Prime, o que que vai ser? Ele vai ter as mesmas, né, tudo, tudo igual do, do, do VIP, tá. Pagar 10 pila mais, é 25 pila. Nada é para tirar dinheiro de vocês, é apenas para ajudar o canal. 25 pila, além de você ter todo, ah, tudo aquilo que fala ali no, 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 no VIP, todas aquelas, né, regalias ali, você também, é, é, terá acesso aos setups que eu não publico no canal. Tem muitos setups que eu tenho e eu não publico no canal, tá, eu vou publicar para essa galera aí do, do, dos membros Prime, tá. Além desse pessoal aí receber esses setups, que são setups exclusivos que eu não costumo postar no canal, é, você também terá, é, acesso a um grupo de WhatsApp que eu vou, eu tô criando esse grupo de WhatsApp apenas de apoio para essa galerinha aí que é do, do Prime, tá. Você vai participar do grupo de WhatsApp, que é um grupo de apoio, um grupo que a gente vai trocar ideia, a gente vai conversar, a gente vai, né, vamos, vamos trocar ideia mesmo ali, tá, não tem, não tem por que não. Então, é, vocês terão acesso aos setups também e uma live por mês exclusiva para vocês, uma live tira dúvidas, a live onde a gente vai conversar sobre o mês inteiro e vamos tirar dúvidas de alguma coisa aqui, um setupzinho ali, uma estratégia aqui, vamos fazer uma vez por mês essa live, a data ainda não é definida, a gente vai definir em conjunto no WhatsApp, a gente vai fazer essa live, vai ser aqui mesmo no YouTube, vai ser apenas para esses membros e a gente vai poder participar todo mundo junto dessa live. Essa categoria de membro, provavelmente vai estar disponível amanhã à tarde, amanhã, é, acho que é mais ou menos amanhã à tarde, não sei direito, mas no momento que estiver disponível ali é só clicar no Seja Membro, ou se você quiser ser um membro VIP e depois passar para o membro Prime, também dá para ser, ok? E aí, o projeto é mais para o final do ano, eu criar um novo, vai ser mais para frente, tá? Mais para o final do ano eu vou criar uma nova categoria de membro, que será aquele membro que ele vai ter acesso a todo exclusivo o meu conteúdo, aquela, eu vou fazer alguns vídeos sobre todas as análises que eu costumo fazer nos gráficos, eu vou dar uma aula sobre isso aí, algumas horas de aula, eu vou gravar vários vídeos com várias aulas, várias aulas mesmo, assim, bem bacana, onde você vai aprender, se aprofundar em ter uma análise gráfica show de bola, tá? E, além do mais, terá acesso a duas estratégias que são as que eu mais utilizo na minha conta real, também será para esse outro grupo de membros, e também terá direito a uma live por semana, isso aí a gente vai fazer semanalmente, vai ser como se fosse uma mentoria, tá, guisado? A gente vai toda semana fazer uma live e vamos conversar apenas com esses membros do... que eu ainda não criei, vamos criar lá para o final do ano, vamos ver como é que vai sair, se sair agora esses membros VIP, membro Prime, se vai dar tudo certo, se a gente vai ter uma boa adesão, e aí lá no final do ano, se tudo der, tudo ocorrer bem, eu acredito que vai ocorrer tudo bem, a gente cria essa nova categoria de membros aí, que é um membro um pouco mais avançado ainda, que vai pegar muito mais o conteúdo que eu costumo estar operando sempre mesmo, tá? Porque eu não passo muito no canal isso aí, eu falo até muito das estratégias do Tom, estratégia disso, estratégia daquilo, passa um pouco no bora ganhando dinheiro ali, um pouco da minha visão de mercado, mas é isso. Eu nunca digo qual é o setup que eu estou operando, até porque é um setup que eu ainda estou testando, tem duas estratégias que eu estou testando e até o final do ano eu termino os testes e crio essa área de membros aí para nós, tá? Curizada, está dado o recado, conto com a colaboração aí de vocês, que entendam a situação, e que entendam que o canal está aí para ajudar e a gente espera só um crescimento, né? A partir daqui só, só ir para frente. E conto também com vocês hoje na live às 8 horas, nós vamos conversar com o ExecTrader, é um cara muito gente fina, tá? Bom, à noite a gente conversa, à noite eu vou conversar com ele, daí a gente vai tirar dúvidas também com ele ali, que ele é um cara bem inteligente, bem bacana, e vai ser bem legal essa live, tá, gurizada? Não esqueça então hoje às 8 horas, e se você quiser se tornar membro, só clicar no botãozinho ali, seja membro. E também, também não esqueça que mesmo que você não se torne membro, apenas inscrito no canal, você continuará tendo conteúdo normal e nada vai mudar. Tá certo, gurizada? Valeu então, uma ótima tarde para vocês aí, até depois, tchau, tchau!